Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff, e galera eu estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês do Mundo Invertido. Hoje eu tive que pedir ajuda aqui do meu amigo Dengoso, porque eu estou com um problema, Dengoso simplesmente tem um cara aqui que a gente precisa se unir para derrotar ele. Um cara que a gente precisa se unir para derrotar ele? Como assim? Me explica aí direito. É, ele usa arma, só isso que eu preciso falar para você já basta. É, Edu, não sei se você sabe, mas eu estou sem nada, sem armadura, nem nada. Não tem problema, hoje a gente vai fazer tudo isso, porque eu encontrei esse lugar aqui andando, né, de leves, de boas, e aí a gente encontrou essa vilinha. Essa vilinha aqui é uma vilinha normal, tem comida e tudo mais, é muito bom, só que aqui do lado tem essa casa. A gente está no telhado da casa, Dengoso, você percebeu que tem uma casa aqui, ó? Ah, percebi, tem uma casa bem grande até, por sinal. Exatamente, aqui dentro tem uma portinha, a gente pode simplesmente colocar o nosso spawn point aqui, já que tem uma cama, né, já para a gente dormir, se você quiser a gente pode dormir junto, não tem um problema com isso. O negócio importante é que você não percebeu, mas tem uma escada aqui, não é normal ter uma escada no Minecraft, quando tem uma escada assim, quer dizer que tem um mod de dungeon. E esse mod de dungeon, se a gente for descer, Dengoso, se a gente for descer, e descer, e descer, e descer, e mais descer, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, a gente entra numa dungeon, onde tem vários itens. Ah, entendi, estou vendo ali que tem uma aranha, não estou com muita vontade de descer não, porque eu estou bem mal, sabe? Então, eu tenho pedra aqui, se você quiser eu posso fazer uma armadura igual a minha para você, mas vai demorar um pouquinho. Ah, beleza, pode fazer sim, porque ela é boa, é a primeira pergunta. Boa, boa, Dengoso não é, entendeu? Mas, pelo menos, a gente vai ficar defendido, vai ser um pouco melhor para você, eu vou dar uma espada para você, daquele jeito, porque a minha espada é um pouco diferente da sua, eu acho que você vai gostar de vê-la, né? Eu vi a sua já, eu dei uma olhadinha. Olha o tamanho da minha espada, amigo. É, porque ela é assim, qual o nome dela? Fique sem saber, vamos descer, vamos descer. Dengoso, é, mas primeiro de tudo, eu acho que vale mais a pena a gente ir ali e conseguir pegar algumas comidas, porque eu estou com 10 carnes só e eu não vou ter comida para te dar. Então, vamos pegar batata, ferve batata, assa batata, porque batata é bom, batata é vida e depois a gente meio que replanta também. É que tem também beterraba, ah, beterraba. É, é bom batata, porque batata você meio que... Ai, Dengoso, me tira aqui que eu buguei. Onde, onde você bugou? Calma. Ah, meu Deus, calma aí. Não, não me bate, por favor, não gosto que me bate. Foi mal. Eu não gosto de me bate, não sou qualquer uma, não, não sou qualquer um, não sou só as nega, não. Não, relaxa, eu nunca bato nos outros, é que foi sem querer, sabe? Minha mira é meio ruim. Uhum. Uhum. Entendi, entendi. É. Teve pouca batata, não foi tanta coisa assim, não. Ah, mas... Eu estou com 16. Mas tem cenoura, cenourinho aqui, já dá para o gasto, também tem melancia que eu encontrei por aí, só que demora muito para comer. O negócio é que a gente vai ter que entrar naquela dungeon, e cada vez que a gente desce naquela dungeon, meio que vai aumentando o nível. Eu sei disso, porque eu já conheço esse mod, e eu já usei bastante dele. Só que eu perdi, Dengoso, eu não sei onde está a casa. A casa está aqui, nessa direção, cadê você? Eu estou aqui embaixo, aqui. Aqui, a casa está logo ali. Vamos lá então, porque a gente tem que descer. Enquanto isso, eu vou deixar a batata fervendo aqui. Não como batata pura, não, é desperdício. Ah, é que sabe, eu estou com fome, né? Come bolo aqui, tem bolo aqui, na casinha. Ah, não tinha visto, que ótimo. Pode colocar nessa fornalha aqui? Qual fornalha? Essa fornalha para ferver a batata. Ah, pode colocar, pode colocar a minha também, vou colocar também, dá para colocar aqui madeira. O que é isso? Corre, Dengoso, corre! Eita! Dengoso, corre dele! Sai da casa, saia da casa, Dengoso, saia da casa! Meu Deus. Sai da casa! Desce! Meu Deus do céu, eu estou saindo. É ele, está vendo? Está entendendo agora o que eu disse? É, eu entendi o que você disse. Ele é o problema, eu não gosto dele, Dengodo. É, eu e você contra ele agora. Pelo menos vai ficar um pouco mais difícil para ele. Você morreu. Mas eu morri. Você morreu, não tem problema. Dengodo, dá TP em mim. Vou estar aqui esperando. A gente só tem que não morrer para dar spawn point naquela cama, porque depois vai ser impossível para a gente voltar. Também marca a coordenada para a gente não se perder, por favor. Marca as coordenadas aí para a gente não se perder. Vou até deixar aqui um F3 para todo mundo ver as coordenadas e depois a gente não se perder. Demorou, porque a gente não pode perder a localização dessa casa, que tem uma dungeon gigante. Deu TP? Calma aí, eu estou dando. Pronto. Dei TP. Ok, cheguei. Chegou? Então, vamos lá. Vamos descer nossa dungeon. O problema vai ser enfrentar ele, que ele está lá dentro agora, Dengoso. Mano, como que ele... Eu quero entender como que ele sabia que a gente estava ali e começou, tipo, do meio do nada. Ele segue, Dengoso. E eu falei, corre, Dengoso. Fecha a porta. Entra para dentro. E você fez o quê? Ficou parado esperando ele. Mas não tem problema. É que eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, entendeu? É tiro, né? Ninguém fica, tipo, muito bem com tiro. É meio depressivo e assustador. Mas beleza, Dengoso. Vamos ter que tentar entrar lá dentro. Eu não sei como. Beleza. Você bateu nele. Eu acho que ele não morre, mano. Sério. Eu acho que ele não morre. Eu bati tanto nele. Ele não morre. Não, eu já tentei várias vezes derrotar ele, mas não dá. Ele está no andar de cima. Eu acho que é a chance. Ele está no andar de cima. É a chance. Tampa. Você tem bloco para tampar? Tenho. Tampei. Tampei. Perfeito, perfeito. Beleza. Será que ele quebra bloco? Você morreu aqui. Tem sua cruz aqui. Não. Ih, meu Deus. Ele não quebra bloco. Mas, Dengoso, estou descendo. Estou descendo sem você. Eu estou descendo contigo. Eu não tenho tocha. Isso é um problema. Só que eu tenho madeira e também tenho carvão. Então, deixa eu fazer umas tochas aqui. Para a gente colocar aqui e não ficar tão escuro. Vamos lá, Dengoso. Vamos entrar nessa dungeon. Eu preciso de itens bons para a gente tentar derrotar esse bicho. Porque você viu que ele é chato para um caramba. E ele vem e mata e derrota do jeito que tem que ser. E ele não perdoa, entendeu? Então, a gente também não pode perdoar ele. Dengoso, eu vou entrar aqui primeiro. Vamos lá. Você tem uma picareta? Ah, você tem. Então, está de boa. Eu tenho, já estou aqui nesse mundo faz algum tempo já. O problema está sendo esse cara mesmo. Olha lá. Nasceu o bicho aqui. Nossa, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Mata ele enquanto quebra. Foi. Estou matando um aqui. Negócio, você desativou o negócio que bate? Eu desativei o negócio que bate. Não desativou não. Você está batendo assim, segurando. Ele tem uma asa. Ele tem uma asa. Eu quero a asa dele. Como é que eu consigo a casa dele? Eita. Ele voou. Ele era um espírito. Eu não vi nada disso. Eu acho que você está vendo coisas. Eu não estou vendo coisas. Está gravado. Todo mundo viu. Não fale assim de mim. Beleza, então. Porque não apareceu na minha tela ele ter asa. Dengoso, eu consegui aqui um negócio bom. O que? Eu consegui uma espada com sharpness. Na verdade, espada com sharpness não. Consegui um living com sharpness. E também consegui uma pá com os encantamentos bem boladão. Sabe o que eu achei interessante também, Dengoso? Que a gente já encontrou de primeira. Olha lá. Outro com asa. Eu vou matar. Na verdade, você vai matar agora para você ver ele voando. Na verdade, eu vou matar mesmo. Dengoso. É, vai matando, entendeu? Porque eu estou aqui também batando neles. Só que, Edu, não estou vendo asa nenhuma. Ele não tem asa para você? Não. Para mim, ele tem. Ele voou. De novo. De novo. Isso não é normal. Sério. Eu estou ficando com medo. Isso não é normal mesmo. Até porque eu não estou vendo. Só você. Tá, não tem problema. Dengoso, você não precisa ver. Talvez eu veja gente morta. Acontece. Tem pessoas que são assim. Estou brincando. Deve ser alguma coisa do mod que a gente desconhece. Mas beleza. Dengoso, vai pegando os bauzinhos assim. Pega os itens importantes. Na verdade, aqui tem outra escadinha para a gente descer. Pode vir aqui, Dengoso. Por favor, me ajudar. Eu já estou indo. Estou te seguindo. Pode deixar. Então, essa escadinha aqui, ela desce. Quando ela desce, aumenta o nível. Vai ficando mais difícil. Os bichos vão ficando mais fortes, com a armadura mais forte, entendeu? Só que os itens do baú que a gente ganha, também vão ficando mais fortes. Então, isso é bom por causa disso. A gente tem que encontrar essas escadinhas e ir descendo. Você não está vendo o zumbi com asa? Com asa, não. Ele é um zumbi normal. Totalmente normal na minha frente. Ele está com asa e com aurinha, assim. Com aurela. Ih, rapaz. Para mim, está normal. Será que é porque eu tenho uma espada de Cooper? Talvez eu derroto ele e ele vai para o céu depois com a espada de Cooper? Olha, isso aí eu já não cedo, mas para mim só sei que ele está normal. Ele não está normal. Ai, tem gozo. Cuidado, cuidado. Tem gozo, está na frente. Está na frente. Estou sendo da frente. Estou sendo da frente. Tem gozo. Tem gozo. Matei a aranha. Será que não está funcionando para mim porque eu desativei o negócio? Eu vou ter que ativar, sério, aquele negócio que bate, assim, de tipo, igual você está fazendo? Eu acho que é melhor. Talvez funcione. Não, mano. Não é possível. Era para eu bater normal. Ó, está voando. Ele está voando. Edu, ele não está voando. Eu juro que ele está voando, negozo. Eu não estou mentindo. Meu Deus. Tá, tá. Se você está louco, se você não consegue ver, é alguma coisa que não tem no seu Minecraft que tem no meu. Olha, eu estou batendo aqui, mas não está funcionando. Eu estou achando que eu vou ter que bater daquele jeito mesmo que você está batendo aí porque está muito ruim isso aqui. Então, porque eu tirei esse negócio. Negozo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Corre. Eita, peraí, peraí. Estou sem lives. Minha espada quebrou. Eita. A sua espada de copa quebrou? Quebrou. Eu acho que ela é ruim. Sério. Usa a minha aqui por enquanto, então. Não, eu vou fazer outra aqui. Pode ficar com a sua. Ah, beleza. Então, dropa aí, por favor. Eu já tinha de dropado. Tô. Ah, valeu. Vou fazer aqui mais uma. Peraí, é... Foi você que dropou isso daqui? O quê? Foi, eu não sei o que é isso. Ah, tá. É uma pena de... Eu acho que é pavão. Pena de pavão. Ah, é porque eu mato pavão só para comer. Mas, fique tranquilo. Ô, Dengoso, tem uma aranha enquanto você abre o baú aí, né? Mas, beleza. Eu sei, é porque eu queria pegar uma picareta que tinha aqui e já quebrar os spawners de aranha, entendeu? Ah, tá. É verdade, Dengoso. Para mim, tá a mesma coisa. Eu desativei, mas não funcionou a desativada. Então, tipo, tá a mesma coisa. Eu só não sei onde que é. No control? Onde que é esse negócio? É... Skin Customization. Eu acho que é Attack Indicator aqui, ó. Eu tenho que segurar essa barrinha aqui para bater nos bichos, senão não funciona. Tá, Dengoso, a gente não achou a escada, mas tem como descer para baixo ali, caso você queira, assim, subir de nível. Só que vai ficar um pouco mais difícil, né? Ah, não tem problema. A gente encara qualquer coisa. Olha só, Edu, tem umas coisas aqui. Tipo, uma poção de Laudanum. Eu não sei o que é isso. Deixa eu ver. É nem coisa, tipo, do mod, coisa que a gente não deve mexer. Coisas interessantíssimas e perigosas. Então, não vamos mexer, né, Dengoso? É, eu não... Ah, entendi. Ô, Edu, você quer descer por aqui? Pode ser pinga. Entendeu? Deixa eu descer o naipe. Não, aqui, ó. Vem aqui. Aqui é o lugar melhor que eu vim para descer. Não. Olha o tom de ferro. Eita, aqui, ó. Aqui, ó. Desce aqui. O problema é depois para a gente voltar. Ah, e a gente está no cemitério. Agora ferrou. Agora ferrou. Por quê? Porque tem que quebrar aqui até achar os spawners. E... E destruir tudo. Nossa. Eita. Eita, tem arqueiro aqui. Não fala isso. Não. Dengoso? É... Você morreu? Então... Eu não morri ainda. Sobe, Dengoso. Dengoso. Socorro. Dengoso. Sai daí. Dengoso, a gente está no cemitério. Eu morri. Eu vou morrer também. Se continuar assim, eu vou morrer. Não, eu não vou morrer. Eu tive uma ideia. Dengoso. Segura... Segura as pontas aí que eu tive uma ideia. Calma. Tive uma ideia magnífica. É... Eu só preciso de madeira. Porque eu deixei a minha crafting table lá em cima. Mas eu já vou pegar madeira. Já eu volto. Você tem como vir em mim? Quer dar TP? Então, eu posso te dar TP. E eu estou aqui numa jungle, que é onde é o spawn. Se você quiser, eu já pego madeira. Não, não. Fica tranquilo. Porque eu tive uma ideia um pouco melhor. E eu vou tentar fazer esse negócio. Mas eu preciso que você pegue duas madeiras aqui do lado. Aqui do lado tem várias madeiras aqui. Pega duas madeiras que eu vou te dar aqui. Aí era para você fazer uma picareta. Beleza? Então, tinha uma picareta no baú. Aí eu peguei. Então, beleza. O que a gente tem que fazer? Vou fazer uma picareta para mim, porque eu estou sem. Dengoso, eu vou pegar lava e vou tacar naquele zumbi. O problema é o quê? Ali onde a gente está tem uns caixão. Eu não sei se você percebeu, mas é uns caixão. Sim, sim. É um túmulo, né? É um túmulo. O que está acontecendo? Dentro do túmulo tem um spawn. A gente tem que quebrar o spawn que está dentro do túmulo. Senão não vai parar de vir bicho. Então, eu vou tacar lava. Vou matar todos eles. E aí você quebra os spawns. Pode ser, então, assim? Pode ser, pode deixar. Eu vou tentar fazer o meu máximo. Deixa eu fazer só uma picareta, então. Porque a minha picareta está quebrando. Enquanto isso, eu como, né? Porque está acabando a minha comida. E onde a gente desceu? Você lembra? A gente tinha descido bem na frente do iron ali. Bem na frente do iron. Aqui? Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Tá, vamos lá. Vamos lá. Aqui, bem aqui. A lava está logo ali. E os mobs estão aqui. É aqui. Aqui tem lava. E os mobs estão aqui. Então, ó. Estão queimando. Estão queimando. Está funcionando. Eu vou dar uma diminuída. Mas não quer dizer que vai acabar os mobs. Mas vai dar uma leve diminuída. Tem um monte de zumbizinho voando. Não é possível. Você não tem a chance. Mano, eu juro para você que eu não estou vendo zumbizinho voando. O problema, sabe o que está sendo? O problema está sendo... É... Esses esqueletos. Esses esqueletos derrubam a gente. Se não, você podia ir pulando. Sabe onde tem esses negócios brancos? Sim, ó. Tem os spawls. Onde tem os negócios brancos? Ah, estou vendo. Normalmente é ali que ficam os spawls. Nossa. O problema é quebrar todos, né? Beleza. Olha só, Edu. Você confia em mim? Você vai ter que correr. Você confia em mim? Não muito, mas pode ir. Vai. Ah, beleza. Então tá, vamos lá. Degoso, corre. Vamos lá. Corre, Degoso. Eu estou indo. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu estou quebrando. Ah, mano. Não conseguiu. Não conseguiu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Opa. Degoso, você é louco. Você é louco. Tá vendo? Por isso que eu não confia. Ai. Calma. Deixa eu fazer uma proteção. Degoso, eu consigo. Calma. Eu consigo ficar vivo. Eu acho. O que é isso que eu estou colocando no bloco? Eu nem lembro mais que bloco é esse. Vai, Degoso. Dá TP. Dá TP. Beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Tenta de novo. Olha, eu já estou matando toda essa lava. Eu já fiz metade do trabalho para você. Eu vou ficar vindo bem aqui. Só para eles virem aqui e morrer na lava. Aí, pronto. Estou chegando. Estou chegando. Cuidado. Você está com lag, né? É, eu estou com um pouquinho de lag. Porque eu TP, tipo, acho que a distância é muito longe. Porque a gente andou muito. Aí, né? Calma. Não se mexe que eu taquei lava ali. Beleza. Estou parado. Calma lá. Estou botando fogo em todo o bicho. O bicho está vindo aqui, mas está pegando fogo. Isso que importa. Olha, estou vendo um monte de zumbizinho andando, subindo. Mano, não é possível que você não está vendo. O problema é que, tipo, a gente está chegando aqui e está nascendo mais. Então, vamos fazer assim. Negoso, tenta quebrar e colocar tocha. Porque eu acho que tocha faz para de nascer. Olha, está ali atrás a tocha. Aqui atrás, olha. A tocha está aqui atrás? Beleza. Então, eu tenho que pular e sair jogando tocha. Coloca a tocha no spawner, entendeu? Que eu acho que para de nascer os bichos. É, você pode tirar essa lava aqui da minha frente, por favor? Eu posso tentar, mas, tipo, você poderia fazer um parkour assim. Seria muito mais viável, né? É, tipo, eu vou ter que fazer assim, ó. Pega a visão. Vai. Quase você cai. Quase você cai. Tem esqueleto. Negoso. Meu Deus. Negoso, você não consegue fazer o negócio. Mano, eu vou ter que fazer o trabalho para você. Calma. Eu vou. Eu vou ter que fazer. Eu coloquei. Colocou? Coloca a tocha. Coloca a tocha. Aqui, ó. Foi, quebrei. Quebrei um. É, você morreu. E agora você vai ficar com o lag de novo e ferrou. Tem mais 500 bloquinhos brancos ali. Com 500 mil túmulos. Ah... Esse cemitério aqui. Só uma pergunta. O que a gente vai encontrar depois? Pode ser que tenha, tipo, umas coisas de lava aí. Bem difíceis. Com obsidia. E vai ser mais complicado ainda. A gente precisa de ajuda. Negoso. Sério. Só nós dois não vai dar. Eu tô sentindo isso. Não, calma. Eu vou tentar mais uma vez. A última. A última. Porque se não der, a gente precisa. Porque, tipo, mano, tem muita... Você não tá entendendo? Tem muito túmulozinho ali, ó. Olha ali dos lados ali. Olha ali. É, mano. Mano, tem muito túmulo. Tipo, só aqui na frente, olhando, eu lembro que tinha uns três, mais ou menos. Eu consegui quebrar um. Ah, você tá vindo aqui? Calma, ó. Pronto. Dei TP. Dei TP. Tô chegando. Por favor. Não tenha pressa. Pode ficar tranquilo. Não, ele... Não, eu tô tranquilo. Eu tô esperando. Ele tá, mano. O negócio é muito lagado. Aí, pronto. Pronto. Cheguei, 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 cheguei. Tá, tudo bem. Ó. Eu vou junto pra ajudar você. Tem gosto. Sério. Eu vou junto, ó. Quebrei aqui. É. Coloca a tocha. Edu, tem muito, sabe? Coloca a tocha. Tem muito, tem muito bicho aqui, sabe? Eu tenho certeza que eu vou morrer. Esse é o problema. Não. 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 Nossa, não dá. Não dá. Negoso. Voltei aqui. Vamos ter que ir caminhando de novo. Ainda bem que eu salvei as coordenadas. O negócio... É, só pra avisar. Eu tô aqui ainda. É, o negócio é que... Então fica aí, por favor. Não morra que depois eu dou TP em você. É. Mas o negócio é que a gente não vai conseguir sozinho. A gente vai precisar de ajuda. Então eu vou chamar o meu amigo Portugal pra ele vir aqui, ajudar a ficar forte e nós três conseguir, sei lá, tipo de leves, destruir aí o atirador. Vamos lá, então. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui! Um beijo pra quem não quer, valeu, falou e fui!